Onde é que a gente está indo? Fazer o que? Conhecer? Você está animado? Olha que bonito, tudo colorido A gente veio conhecer a professora, né? Você está animado? Está com vergonha, né? Ai, que lindo Olha, um pouquinho da sala dele Eu estou super vergonhada Olha, cafeteria Legal Para lá seria o ginásio, mas não sei se a gente pode ver Vamos ligar, olhar, ver se dá para ver É que ele dá de fome Esse aqui é o quadro, o ginásio Tem uma plaquinha aqui, olha Para tirar foto do marinho Olha, a gente está falando do neto Hoje a gente foi na escola nova para ver a aula para mim E o meu títio me esquece Ela está na minha outra aula estudando E eu queria dar tchau para ela A minha escola foi pela outra escola, né? Ele não queria falar com ela, mas ela não está mais lá Não, foi na minha escola Títio foi na minha escola Foi na sua escola? Sim E essa escola, e a professora nova, você gostou? Sim E a sala? Sim, gostei Porque eu decidi não ir para a escola sozinha, a gente não Me conta mais Aí, como eu estava lá, eu falei A gente foi para muitos lugares E eu mostrei para a mamãe como era o meu lugar de música A gente conheceu também a sala de música Sim O professor, né? Aham E conheceu a professora de arte Aham Mas o que? Acho que foi isso A gente conheceu onde o café era Ah, isso a gente já falou A gente já falou disso A gente já falou onde você come a comida, né? E a gente foi Na quadra Aí tinha um monte de gente que ofereceram Ai, serviços Tinha aula de judô A aula de futebol Tem mais aulas Depois da Da escola, né? Mas isso a gente ainda vai pensar O que a gente vai fazer, né, filho? Acho que foi isso, né? Você está animado? Sim Yei Renan ficou doido para ir para a escola, né, Renan? Mas você ainda vai demorar, filhinho Eu quero É só para a aniversária Tu, tu, tu É uma minha escola Renan, sabe qual é a parte mais legal? Eu vou falar Renan, tchau Beijo Eu vou para a minha escola também Tchau Então, gente A gente está voltando agora da escola E eu fiquei muito surpresa com o que eu vim Eu estava falando com ela Acho que o meu sonho era entrar numa escola americana Porque desde pequenininha, assim Eu queria estudar aqui Eu queria viver isso E ano passado Ano passado não, né? Esse ano, quando o neto entrou Por causa da pandemia A gente não pôde visitar Eu fiquei, assim Triste da vida Porque eu só fui na secretaria Então eu não sabia como é que era a sala Eu não sabia nada Aí quando a gente recebeu a mensagem Que esse ano a gente ia poder ver Eu fiquei toda empolgada, né? E realmente é igualzinho no filme Tudo bonitinho Tudo arrumado Bem estruturado Organizado Eu fiquei bem impressionada Assim O El já adorou o ginásio Ele reparou mais do que eu no ginásio Porque eu estava olhando em volta Assim, tudo Querendo ver Porque eles estavam oferecendo algumas atividades Depois da aula E o neto no início Ele estava meio assim Porque ele não queria ir Não estava animado Porque no pré-quê Eles tinham a hora do sono, né? Então ele não gostava Porque ele não faz soneca A noite é muito tempo A noite ou a tarde é muito tempo Então lá na escola Quando ele era meio que obrigado a dormir Ele ficava bravo Aí desde que ele entrou de férias Ele disse Mas eu não quero dormir Eu não quero mimir Aí eu estou falando para ele Que esse ano não tem isso Que é diferente Que eu ando na sala Aí no início ele chegou todo acanhado Mas no final Eu estava lá querendo tirar foto Mostrando tudo E o Renan também está de Está duro para estudar Mas o que? Não é assim, né? A nossa A área que a gente mora É uma área Que é perto de férias Então as notas dos estímulos Não são tão boas Diferente das cidades Que são só residenciais Como o Integrado E o Edmi Então Eu estava um pouco preocupada Em relação a isso Mas assim Não prequei Eu gostei muito Do que eles fizeram O Neto E em poucos meses Estava falando inglês E montando frase Contando E eu realmente espero que Agora no Kindergarten Não seja diferente Que o ensino seja bom também Eu estou super animada Com essa nova etapa Porque eu acho que agora O Neto vai Vai se soltar de vez A nível de estrutura das escolas É tudo igual O investimento das escolas O que muda muito São os alunos Que estão na escola Então como é uma área Mais de férias Não tem tanto Tem muita rotatividade Tem mais brasileiros E tal Então Não só brasileiros Não só brasileiros Porque o que eles explicam É porque essa prova É feito em inglês Óbvio Então o pessoal Que chega aqui E normalmente Assim que se muda Vai morar perto Dessas áreas Normalmente a criança Não tem o inglês fluente Então isso interfere na prova É o que o pessoal Explicou pra gente Então Não necessariamente O ensino ruim A escola ruim É por causa De dois alunos Que não falam inglês Enfim É A coisa que isso Pra quem tem Uma idade mais avançada É prejudicado É Aquele negócio Você tem um monte de aluno Que é muito bom Você vai tentar Sempre se igualar A média É E aqui as notas Eu acho que a partir Do terceiro ano Elas contam Pra você ir pra faculdade Então é algo Que a gente está Se organizando Pra poder Melhorar isso Enfim Estamos todos animados A aula começa daqui E hoje é sexta Daqui a quatro dias Não Sábado Domingo Segundo Daqui a quatro dias E vamos Pra mais uma etapa Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu tentei mostrar Um pouquinho Eu estava um pouco Com vergonha Porque era muita gente Eu também não sabia Direito se podia ou não Mas eu tentei mostrar Um pouquinho De como que é Uma escola aqui Tá bom Beijinho Tchau